Buenas tardes. Movimento é vida. A vida é movimento. Sempre que quisermos melhorar a nossa vida, precisamos movimentá-la. Nas questões mais singelas, nas questões mais simples. Bailar é movimentar. Movimentar não somente o corpo, mas movimentar a energia. Movimentar e transformar Deus em sua infinita bondade. Ele movimenta todos os dias, todos os recursos necessários à evolução do homem. Basta ver que o dia tem 24 horas. Basta ver que a água que corre no rio não é a mesma todos os dias. É sempre uma nova água. E cada criatura encontrará o seu caminho se movimentando de acordo com aquilo que chega em vossas mãos. Movimentar significa dar a oportunidade para que a vida se transforme. Se eu fico parado à beira do caminho, se eu não ajudo os céus a me ajudar, se fico o tempo inteiro a me lamentar pelas horas passadas, pelo tempo que não volta, pelos amores que não foram tão amores, pelo emprego que tinha e hoje não tenho mais, pela estrutura familiar que eu achei que tinha, mas não tenho, se eu sentar à beira do caminho, eu não vou aproveitar o movimento que o Senhor que é Deus está a me dar. Mostrando que, nesta vida, não podemos desperdiçar a hora, o minuto, o segundo, da oportunidade bendita que tenho reencarnado pensando no que não foi e no que poderia ser. que eu preciso aproveitar bem para transformar tudo aquilo que eu acabo em fazer. Muitos se pegam diante dos obstáculos, mas não conseguem enxergar nesses obstáculos a oportunidade de movimentar a energia que possui e colocar os seus talentos à prova e à disposição dos demais irmãos. Quando recebemos uma dádiva chamada reencarnação, uma vida nova é planejada para cada um. E nesse planejamento, nós concordamos ou simplesmente aceitamos quando não temos condições de palpitar sobre essa nova vida, mas quando chegamos a cá, ficamos lá parados por conta do obstáculo. é o desamor, é o desemprego, é a doença transformadora que muitos enxergam como castigo e fico lá a lamentar em vez de movimentar. Movimentar o talento chamado vida para fazer dela um cântico sagrado de trabalho, de amor, de perdão, de refacimento, de cura, de transformação. Um cigano, quando nasce, ele vem harmonizar todos os seus sentimentos, mas uma coisa ele já traz em si, a liberdade de alma, o desapego. Nós somos o céu, nós somos as estrelas, nós somos a terra, nós somos o ar, e esse que está a movimentar o vai e vem, o ir e vir, que temos ao cintro de nossa bandeira representando a roda. é que está a vos convidar hoje, movimentem as vossas energias, quando tiver dolor, faz uma prece, coloque a melodia que mais lhe agradar, e movimentem as suas vestes, balance as suas vestes, rodopie, dance, agradeça a Deus a oportunidade do hoje, porque solamente no hoje podemos acreditar para poder ao futuro nos movimentar, de passado já estamos cheios, e dele devemos apenas tirar as lições e os aprendizados, encerre ciclos, vença obstáculos, movimente as oportunidades, trabalhe incessantemente pela vossa libertação, colocando Jesus sempre à frente de cada situação, e Maria Santíssima com o vosso manto e o seu abraço acolhido, a nos ajudar nas travessias, porque todo filho tem ela como mãe, e cada filho tem de Maria o mais puro sentimento, o mais puro amor, movimentem meus filhos as vossas vidas, não se detenha nos obstáculos, para todo mal a cura, viva Jesus Jesus